Agora nós vamos direto para Campo Grande, onde lá está ela, a jornalista Glória Maria. Muito bom dia, dona Glória Maria. Como foi o seu final de semana e quais os destaques aí da CBN Campo Grande? Bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom, meu passado foi tranquilo. Peguei uma gripe pela milésima vez durante o ano, então fiquei de repouso. E falando em gripe, sobre ainda saúde, começou aqui em Campo Grande a vacinação em crianças contra a Covid-19. Até o final do dia deste domingo, 16 crianças de 6 meses a 2 anos foram vacinadas contra a Covid-19 aqui na capital. Destas, 6 possuíam comorbidades e 10 não. Devido a baixa procura, a Secretaria Municipal de Saúde, a CESAL, adotou a CHEPA para evitar o desperdício das doses que neste momento estão liberadas apenas para as crianças que possuem doenças elencadas pelo Ministério da Saúde. Estima-se que aqui em Campo Grande sejam cerca de 32.161 crianças nesta faixa etária e que deste total, entre 3% e 5% apresente alguma das comorbidades elencadas para a vacinação do Ministério da Saúde. Ao todo, nesta primeira etapa da vacinação dos bebês, de 1.000 a 1.500 crianças devem ser imunizadas. Lembrando que aqui na capital, os postos de saúde estarão abertos tanto hoje, véspera de feriado, quanto amanhã para a imunização em Israel.